Testemunho que não há divindade não será lá o único e que Mohamed, seu sérvio, seu mensageiro, aquele que disse, não faz parte de nós, aqueles que não é misericordioso com nossas crianças e nem respeita os mais velhos. Muçulmanos, hoje em dia, vivemos num mundo de tentações, provações, provocações e seduções. O assunto de hoje é um dos assuntos mais importantes, que é a educação do profeta Mohamed como ele educava as crianças, os jovens, porque o assunto mais importante é a educação dos jovens e das crianças. Veremos alguns exemplos, como nós vamos sair de Jaló com as crianças, como ele ensinava, como ele plantava a fé, a educação nas crianças. Por que esse assunto hoje? Se o mundo, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas crianças estão de fevereiro hoje. Por quê? Porque seus colegas, os seus amigos, os seus vizinhos estão hoje comemorando, ou amanhã ou depois comemorando a Páscoa, comemorando o chocolate, ovo da Páscoa, comemorando a Páscoa. E o que nossos filhos vão fazer? Qual é a opção que nós vamos dar para eles? Será que o muçulmano está isento? Será que o pai está isento? Disso? Jamais. Veremos, então, como o mensageiro de Jaló ensinava, educava as crianças. É o exemplo que nós devemos tomar para o resto de nossas vidas. Porque daqui a anos, 10, 15, 20 anos, senão eles que levarão o islam para esse país inteiro com a prevenção de Jaló. Veremos, então, meus irmãos, como o mensageiro de Jaló, sallallahu alaihi wa sallam, ele ensinou a chafaqa, o arrahma, o assamaha, como ele ensinou a tolerância, a bondade com as crianças. Um khalid, essa companheira do mensageiro de Jaló, ela diz, Cheguei e fui até o mensageiro de Jaló com o meu pai. Meu pai me levou o mensageiro de Jaló, ela era pequena. E eu estava com uma roupa, camis, asfal, uma roupa clara, alaranjada. O mensageiro de Jaló falou para mim, que um mundo nesse ano, numa roupa clara e uma roupa do que então. o reú dos amigos, foi dito, foi dito, foi dito, foi dito para mim, foi dito. O reúdo, foi dito e veio para consumo de 적hol e pedindo a r Mulher, foi dito. Então, quando o profeta falou para mim, que roupa bonita, eu era menina dizendo, subi em cima do profeta Mohamed para brincar nas costas dele. Encherei parte da roupa dele. E vi o profeta tinha um sinal da profecia nas costas. E fiquei mexendo e olhando. E o meu pai ficou bravo e tinha oi de cima. E o profeta disse para ele, para o meu pai, deixa, deixa ela, deixa ela brincar. Vemos como era o mensageiro de Alá com as crianças. Em outro exemplo, ele dizia, como relatou a Anas, eu começo uma oração e quero fazer uma oração longa. Escuto o choro de uma criança e apresso a oração para não constranger aquela mãe e aquela criança. Vemos outro exemplo do mensageiro de Alá com um homem. E viu o mensageiro de Alá beijando as crianças. E disse, a tua cabelo é o nosso milhão e como vocês beijam os nossos filhos? O profeta disse, a Jair, sim, esse homem criado no deserto, criado com camelos. Diz, tem dez filhos e não beijam nenhum deles. O mensageiro de Alá disse, por acaso Alá tirou a misericórdia do teu coração? Quem não tem misericórdia, quem não tem compaixão, Alá não terá compaixão com ele. E relatou a Anas, esses haguês estão lindos ainda. Já Abraibin Samuá, já Abraibin Samuá disse que o mensageiro de Alá, ele disse assim, E rezei salat al-gadá, salat al-fajr. Rezei a oração na manhã na mesquita, com as crianças. Rezei a oração do fajr na mesquita com o profeta de Alá. E acabou, após a oração, o profeta passava a mão na cabeça de cada criança. E passou a mão na cabeça. E parece que eu sou me lembrante agora, a frescura da mão dele. E uma mão perfumada, parecia que ele tinha tirado a sua mão de um recipiente cheio de perfume. Saló-lovo, aleio e o assalão. Assim era o mensageiro de Alá com as crianças. E ensinava-os, e educava-os, e chamava-os eles. E era a menina, pegava a mão do profeta Saló e o assalão, para o profeta resolver os problemas dele. Dava atenção a eles. E ensinava, e educava. Certa vez o mensageiro de Alá saiu para a oração carregando Zeynab, sua neta. Rezou a oração com ela no colo. Quando faziam o curso junto, botavam ela no chão. E quando levantava, pegava ela no colo. E certa vez estava rezando o Rasulullah. E seus dois netos, Al-Hassan e o Hussein, lhe doaram o Lai, Al-Hinah. Al-Hassan e o Hussein subiram as suas costas. E o profeta demorou a oração, até que os sarrabas pensaram que tinha sido algo revelado. E depois, se as crianças terminaram de negar, o profeta levantou a oração. Não queria que as crianças caíssem. Saló-lovo, aleio e o assalão. Era o mais tolerante. Era o mais amado. E quando estava com as crianças, ia relatá-lo também no Sunan, que brincou com o Hassan, com o Hussein. O Rasulullah, brincando com as crianças. Mostrava a língua para as crianças e se escondia. Mostrava a língua para a criança. Brincando com elas. E o Hussein, pequeno, estava pegando a língua do mensageiro de Alá. O mensageiro de Alá, então, beijou. Beijou o rosto de Hussein e disse E disse Eu faço parte dele e ele faz parte de mim. Vemos, então, nos outros hadis, Abdullah e Ibn Abbas, dizendo Fui lesar com o mensageiro de Alá, Salá-lovo, aleio e o assalão. E parei à esquerda do mensageiro de Alá. E ele, então, suavemente, pegou pela minha cabeça e me moveu e botou na sua direita. Vemos como era o mensageiro de Alá, Salá-lovo, aleio e o assalão, com as crianças. Vemos outro exemplo. Amor Ibn Sara Ibn Abbas, e disse que eu era o ulam, não era uma criança. Estava comendo na mesma mesa que os adultos estavam comendo. Hoje, nosso costume, os homens adultos comem no lado, as crianças comem longe. Conto, o hadis falasse em árabe, quando o ulam, fechete de Rasul Ilai, salá-lovo, ela era criança. Estava comendo com os adultos. Estava comendo com os adultos. E estava comendo com os adultos. E estava me tomando a minha mão, mexendo, brincando com a comida. O mensageiro de Alá disse, Ia ulam, ó menino, salm-millá, salm-millá, okul-bi-aminik, okul-min-mayalik. E o profeta disse, ó jovem, me chamou a atenção, dizendo, ó jovem, fala, bismillah, como é para todo mundo direito? E como é que está diante de ti? Imagine se essa criança, ia esquecer o conselho do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, mas jamais. E vemos que o mensageiro de Alá, salallahu alaihi wa sallam, certa vez, estava no sermão, estava no sermão, e viu os seus dois netos, al-has-nara-husayne, e am-shiyan, ou ya'thar-an, correndo na mesquita, e caíam, entropeçavam. E o mensageiro de Alá disse, Diz-se, O profeta ensinava a verdade às crianças. Aí ela está no Sunni, no Sunni, na imagem, que a Abdullahi, em Amr, disse, Minha mãe certa vez me chamou. Minha mãe certa vez me chamou. E estava sentado onde o mensageiro Jalá estava sacado junto. E ela disse, vem cá que eu vou te dar algo. O mensageiro Jalá perguntou ao homem dele, Tu vai dar algo para ele de verdade? Ou só está dizendo que vai dar algo enganando ele, para ele vir te atender? Ela ficou quieta. E aí o profeta disse assim, o que tu vai dar para ele? Ela disse, vou dar para ele algumas tramas para ele comer. Alguns doces. O profeta disse, se tu não der para ele, será prescrito contra ti uma mentira. Allah Akbar. Proibiu que os pais mentissem para os seus filhos. E os sábios, os educadores do Islam dizem que nesse hadiz, está educado as crianças a ter her общем, ter confiança nos outros. Imaginem hoje, infelizmente, mentimos, escondemos, enganamos nossos filhos Se aqueles que são responsáveis pela educação faz isso com os filhos Se eles perdem confiança naqueles responsáveis por amá-los, por educá-los Que confiança eles terão naqueles que estavam fora de casa? E certa vez como disse assim Estavam brigando com as crianças O mensageiro de Allah me cumprimentou com o Salam Me chamou, corri até ele Corri até ele e o profeta pediu para que eu fizesse algo para ele Fui e demorei, demorei, demorei E minha mãe ficou preocupada E minha mãe me perguntou O que te demorou fez demorar anos? Ela disse, o mensageiro de Deus mandou fazer algo E ela disse, o que o profeta mandou fazer? O profeta disse para ele Ele disse, Anas, era um menino, tinha uns 10 anos Falou, o profeta disse, para mim é segredo Não era para me contar para ninguém Então a mãe dele, o professor falou Anas, então não conta o segredo do profeta Como é que ensinava a criança a seriedade e a humildade E vemos como é que o Como era o nosso amigo de Allah, Sal, Allah e o Salam Certa vez estavam com seus netos andando na rua E viam Tâmaras no chão Diante da mesquita E as crianças pegaram o tâmaras e botaram na boca O profeta falou E tirou a tâmaras na boca dos seus netos Dizendo, essa tâmaras pode ser de sadaka Essa tâmaras pode ser da caridade Tirou da boca dos seus netos Allah Akbar Ensinando os seus filhos Os seus netos A não se aproximar Nem daquilo Que possivelmente seja haram E o profeta não alimentava os seus filhos E nem de seus netos E nem de mim tinha que alimentar as crianças com o dinheiro do haram Lá ilaihi lallahu Nassagfirullah Ou atubu ilaihi Vemos irmãos Como era o nosso amigo de Allah com as crianças Como ele educava e ensinava as crianças Era o mais amável Era o mais amado para as crianças Entrava na mesquita Passava a mão na cabeça de um por um Porém Anos e anos Décadas e décadas Todos nós escutamos um hadith E esse hadith é Muito fraco Muito fraco Que diz Afastai vossas crianças das mesquitas Esse hadith É um hadith falso É inválido Muito fraco O hadith Afastem vossas crianças das mesquitas É um hadith fraquíssimo Ao contrário daquilo que nós conhecemos O profeta Que chamava as crianças para a mesquita Amava elas Dava presente a elas Incentivava Incentivava-as a elas Pedimos Ou seja Que proteja nossos filhos E faça nossos filhos orientados Os proteja de todo mal Os proteja das tentações E faça de nós Primeiramente Exemplos para nossos filhos O que nós dizemos relatou a Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas o mensageiro de Allah morreu e ele tinha 13 anos entrando na adolescência 13 anos disse e era um menino e o Rulam a expressão Rulam é a expressão do juvenil antes de atingir a poverdade era um menino andando nas costas e o mensageiro de Allah e em cima na montaria o mensageiro de Allah virou para mim e disse ó jovem eu vou te ensinar umas palavras vou te ensinar umas frases guarde e ahfadak preserve Allah Allah te preservar e ahfadak guarde Allah encontrará Allah de aditir e se for perguntar algo se for pedir algo peça para Allah se for pedir auxílio de alguém peça para Allah imagina o profeta em cima de uma criança ó menino se for pedir algo peça para Allah se for pedir agradecer algo agradeça um Allah nós devemos obrigação não é favor obrigação e Allah e Allah irá nos cobrar ensinar a nossos filhos que eles são muçulmanos porque eles não o irmão no Páscoa porque eles são muçulmanos falarmos para eles sobre o paraíso sobre a história dos sahabas porque um dos netos do profeta dizia um dos netos do sahabas diziam nossos pais nos ensinavam as batalhas do profeta nossos pais nos ensinavam as batalhas do profeta nós devemos ensinar aos filhos a história dos profetas a história dos sahabas as anteriores deles educaram os filhos com isso vemos que ela fala no Alcorão e vemos como o profeta Ibrahim falava oh Allah afaste a mim e aos meus filhos que adoram os ídolos nosso profeta pedia oh Allah afaste-me eu e meus filhos de adorar os ídolos o que sobra para nós hoje em dia no Brasil o que resta para nós hoje em dia no Brasil o profeta Ibrahim faz essa súplica hoje nossos filhos convivem mais com crenças que não são islâmicas por isso é mais importante os pais praticarem o sahabat chamarem os filhos para vestir e para rezar de vez em quando para se acostumarem que eles têm também colegas que eles têm crianças como eles muçulmanos que eles podem brincar também entre os muçulmanos podem jogar e se divertir entre os muçulmanos que tem salat tem brinquedo e também tem seriedade meus irmãos muçulmanos pedimos ao al-al-al-va que seja que se lembram que perdão o último exemplo para ser mencionado tinha um homem chamado Zadhan Zadhan era da terceira geração dos muçulmanos ou da quarta era da terceira geração dos muçulmanos foi conhecido como um alim, um sábio, desapegado na vida terrena, e um grande sábio. Porém, ele é o quê? Um jovem extraviado. Gostava de música e de bebida. Há duzentos anos, ou cem anos depois, eu não acho o profeta. Então, Abdullah Ibn Mas'ud, assou por ele, dizendo, E aí, menino, ó filho, ó filho, o que que tu iria perder se deixasse a sua voz bonita para recitar a palavra de Aló? Isso caiu no coração daquele menino Zadã. Então, ele foi, quebrou os seus instrumentos de música e foi procurar Abdullah Ibn Mas'ud. Chorou com seus pais e entrou na aula da Abdullah Ibn Mas'ud. Aprendeu o Hadith, aprendeu o Islam e transmitiu o Islam para o mundo inteiro. devemos ter risco, ter bondade com as crianças, mas devemos ser sérios também, porque o profeta, o salário, o salário, ele se murmura ao lado do salário do salário. Ordenar nossos filhos a oração aos sete anos. Se nós não ensinamos nossos filhos a oração aos sete anos, nem aos dez, será que é depois dos dezoito? Será que é depois dos vinte e oito? Será que é depois dos trinta e oito? Será que é depois dos quarenta e oito anos que eles vão voltar a salário? Devemos ser assíduos. Allah falou no Corão, o rabbi ojalinimu qima salatunidurliyati. Allah faça-me com certeza a oração e também meus filhos. Naquulu qawlihaza. Naquulu, aqaul léhi ta'ala ima Allahum alaiq tawussalud ala nabi iabri zna'ama mussalub alih russalimu taslima. Allahum salli ala muhammad ima ala ala muhammad kama salaga, aqaul léhi ta'ala e